Olha que transparência linda! E aqui na palanque você tem os bores, os camisetas pra coordenar e abusar dessas blusas que estão maravilhosas, feitas artesanalmente. Aliás, a sua coleção outono-inverno tá linda! Maravilhosa! De segunda sábado dá pra gente pagar em quantas vezes? Quatro vezes sem juros. No domingo? Cinco vezes pro cliente shop e tour. Gente, tem muitas peças interessantes, bárbaras, pra você aproveitar, como por exemplo, a blusinha em slinky. Slinky de manga 3 quartos, ou de cotidém quadrado, bonito, como está usando agora, 30 reais. 30 reais, por 29 você tem a sônica de tricô? Todos os tricôs, todos. Seles, por 29 reais, promoção da semana. Maravilhosos! A linha mais clássica, muito elegante, conjunto como esse daqui, com transparência na manga, com transparência na fenda da saia, é um show, é pra você realmente ficar uma mulher maravilhosa. Deste do 48 ao 60, vem pra palanque, porque aqui você valoriza as curvas do seu corpo, você valoriza o seu visual e encanta realmente em todas as ocasiões, até mesmo com um conjunto como esse, por quanto? 89 reais, com várias cores, é bem moderninho, bem ajustado no corpo. Gente, é barato porque é da fábrica, mas a qualidade é enorme, tem o jeans desfiadinho, tem o conjunto esportivo, e é tudo de segunda a sábado das? 9h18. No domingo? Das 10h às 3h. A rua Alfredo Pujol? 157 em Santana, 69792176. E a rua Tuiuti? 2390 no Tatuapê, 2934523. Tamanhos grandes? 48h60 no palanque. Domingo em 5 vezes, vem!